Amigas, hoje o vídeo vai ser diferente. A gente vai falar um pouco de skincare e das marcas que estão bombando aqui na Ásia. Teve uma seguidora que não pediu que marcas que eu usava, os valores dos skincare aqui na Ásia, então eu resolvi compartilhar pra vocês as marcas mais bombadas, os produtos bombados desse mês. Não só aqui, mas no TikTok inteiro e que eu tenho acesso aqui, então quero mostrar pra vocês o que tá bombando e por quê. Uma caixa de novas coisas que o TikTok me fez comprar, gente. O TikTok me fez comprar isso aqui, infelizmente. Essa é uma rede... Eu compro tudo no Shopping, no Lazada, aqui na Tailândia. E essa é uma marca Convi, é uma marca que eu consigo confiar e que tem produtos que são originais. Então quero compartilhar pra vocês as minhas compras desse mês. Primeira coisa mais bombada, gente, eu não usei ainda, porque, assim, isso aqui custa um pouco mais caro do que uma máscara normal, são máscaras faciais, só que elas não são máscaras quaisquer. Vocês sabem? Vocês já ouviram falar dessa marca? Bio Dance. Gente, essas máscaras coreanas de puro colágeno não são máscaras que você usa por 20 minutos, são máscaras que você pode ir dormir e que elas... Elas são brancas. Eu vou colocar um vídeo e vou mostrar pra vocês aqui do ladinho, em algum lugar dessa tela. Que ela é branca e aí você fica com ela no mínimo 4 horas no rosto, e ela transfere todo o colágeno pro seu rosto, ela fica transparente no final. E por isso que ela arrumou no TikTok, porque, assim, né, dá esse antes e depois, tem todo esse hype, e aí eu comprei duas. Comprei essa aqui, que é o Iporos, if da firmeza, e essa aqui também, Nourishment, que diz que hidrata bastante. Vamos ver qual que é. Eu vou postar nas minhas redes sociais, arroba camilagrando, no TikTok e Instagram, se você quiser dar uma olhada, o antes e depois e como vai ser. Eu tô doida pra provar e eu queria mostrar pra vocês ela. Aí eu vou deixar pra vocês, amigas, o link desses produtos no Brasil, onde você pode achar. Infelizmente, aqui, eu pago a metade do preço. Eu paguei, tipo, uns 700 do bar, vou colocar a conversão na tela, porque na descrição eu vou deixar pra vocês links de onde vocês podem encontrar. As lojinhas de marca coreana que vende no Brasil, que eu conheço, e que eu tenho certeza que não é falsificada, essa máscara estava esgotada. Mas na Shopee, em várias lojinhas, tem essa máscara, e ela fica na faixa de 30 reais. Foi mais ou menos o valor que eu paguei por aqui. Aí tem que ver se tu confia, e se tu acha que essa máscara é verdadeira, tá bom? Mas eu deixei o link na descrição, dá uma olhada. A segunda marca que tá um hype, que tá um hype, é essa marca que se chama Kos Air X. Gente, é uma marca coreana que é super famosa. Eu não comprei o produto mais famoso deles, porque esse aqui eu já usei, e esse aqui é ótimo, é ótimo mesmo. E é de produto de farmácia aqui na Tailândia. Então, eu vou olhar o preço, vou colocar na tela pra vocês, mas saiu bem baratinho. E esse aqui vocês encontram no Brasil também. Essa marca tá um hype, porque eles têm um produto que é de caracol, de lesma. Sabe a baba da lesma, quando ela passa caminhando? Eles chamam de... Como é que é o nome disso? Eles chamam isso de snail mucin. 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 Só que, eu como sendo uma pessoa que... Todos os produtos não são testados em animais, são veganos, tá? Eu tomo muito cuidado com isso, eu não é um produto vegano, né? E aí, eu não sei como é que eles extraem. Eu pesquisei, até tem uma fazenda na Itália, em que pra eles retirarem essa baba da lesma, eles... Porque tem algumas maneiras em que ela libera essa babinha, que é quando ela caminha, ou quando ela sente prazer, quando ela tem relações sexuais, e quando ela tá feliz. A lesma, ela libera essa babinha. Então, isso é utilidade pública pra vocês. Então, tem essa fazenda na Itália, que eles tiram as lesmas do habitat natural, colocam elas como se fossem num spa, e de lá, eles jogam uma aguinha nela, e ela libera o líquido, então eles usam. Só que, essa marca, eu não... Eles dizem que tá, que não... 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 Prejudicam as lesmas, que eles tiram naturalmente, mas, gente, eu não confio nessas coisas. Então, o produto mais hypado deles é esse negócio de lesmas, nail mousse, e ainda tem muitas marcas que tão começando a fazer isso porque tá famosíssimo no TikTok, nas redes vizinhas. Essa é uma marca ótima, que tem vários outros produtos, e é uma marca que é acessível aqui na Ásia, então se chama Kors Air X. Gente, é muito boa. Eu tô usando o... Nicitamine aqui, de manhã, e ele é muito bom. Depois dei uma pesquisada na rede social vizinha, em como esse creme de lesma tá hypado, e o valor aqui na Ásia chega a uns 98 reais e no Brasil ele custa em torno de 160, mais ou menos uns 100 reais a mais. Se tu acha que vale a pena o investimento e se tu quiser provar, depois me conta, tá bom? Porque eu vou querer saber se a lesma funciona ou não no rosto. Só presta atenção na lojinha que tu compra pra saber que é o produto original, tá bom? Agora, o Hype, que é essa marca que acabou de chegar e que eu não tive ainda a oportunidade de usar, Chiquérrima, Chiquérrima, Beauty by Joseone. Nossa, Beauty by Joseone. Gente, uma embalagem bonita, minimalista. Uh, essa aqui eu comprei na internet e olha isso, eu comprei essa água de ginseng water, depois eu vou colocar pra vocês o que é ginseng. Será que esse vídeo é cultura, então vamos se aprofundar nesse assunto. O ginseng, ele parece muito com gengibre, mas ele não é. Ele é muito parecido, tem até algumas propriedades parecidas, porém, o ginseng, ele é mais calmante. E pra pele, pro skin care, o ginseng, ele é muito mais usado que o gengibre porque ele ajuda na elasticidade, ajuda nos poros. E esse produto que eu comprei é essa água que ela é praticamente puro ginseng. Então é um chá bem grossinho, parece. E essa marca, eles ainda criaram um ginseng em drops, assim, como se fosse um gênio alurônico, com o snail. Quem imagina o ginseng mais a baba da lesma. Gente, ela é uma água que é pra passar logo antes e assim, essa é uma marca, o que me chamou a atenção por isso que ela tá tão famosa, óbvio, tem vários influencers usando nas redes sociais e é isso que faz a marca crescer, mas ela é, eu vou mostrar aqui a embalagem pra vocês, ela é uma água pra passar na primeira fase de skin care quando você lava o rosto e passa essa aguinha. Gente, essa água, eu vou mostrar pra vocês, não é água, é tipo, olha, ela é grossinha, uau, isso aqui tem uma hidratação, olha isso, tipo, mano, nossa, não vou nem desperdiçar isso aqui, ó, já vou colocar aqui, sei lá, por cima da maquiagem. Gente, essa marca, dá uma olhada que ela chegou no Brasil e ela tá muito bombada, com certeza, o valor vai ser um pouco mais alto, mas me segue nas redes sociais pra acompanhar, essa água, ela é maravilhosa e ginseng é um chá. O que acontece é que é uma marca super minimalista, gente, isso aqui só tem dois ingredientes, vocês tem noção que isso aqui tem dois ingredientes? Dois ingredientes. E aí temos o creme, olha essa que embalagem bonita, aí ele vem todo protegido aqui, ai, caiu o negócio, veio até com uma caixinha aqui, tirei, ó, isso, ó, fiquei tipo, passando aqui, as minhas asquinhas, esse aqui é um creme, também, olha, super minimalista, bonito, o creme eu vou usar de manhã e à noite, sabe, olha, uma coisa, enfim, vamos compartilhar com vocês essas coisas diferentes que a gente consegue encontrar aqui na Ásia, que é difícil de chegar e ter no Brasil, né, dá uma olhada nos links que eu vou deixar na descrição que vai ter todos esses produtinhos na Ásia e também no Brasil pra você achar. Se vocês tenham gostado, eu te vejo no próximo vídeo e assim, eu vou postar aqui no canal um short, também no TikTok, como vai ser usar essa máscara, então acompanhe, se você quiser ver um vídeo mais completo sobre skincare, também comenta, deixa um emoji nos comentários que me ajuda muito, um beijo, tchau! Yay! Acertei a cancha! Bye!